Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre como ficou o meu corpo pós-gravidez agora, depois de um ano, né, que o Miguel nasceu. E quando o Miguel tinha, acho que três meses, eu gravei um vídeo mostrando pra vocês a minha barriga, como tava e como tava o meu corpo. E eu vou deixar o link aqui pra vocês, ou aqui. E se você não assistiu esse vídeo ainda, assiste lá, porque vai ser muito legal também. E agora, depois de um ano, eu consigo ver como tá o meu corpo mesmo, porque com três meses, eu não tinha muita noção de como ia ficar o meu corpo, de como tava. Então, o Miguel tinha acabado de nascer, ele era um recém-nascido, e eu tava muito tensa, porque nenhuma das minhas calças entravam, as minhas roupas ficavam super pequenininhas em linha ainda, porque eu engordei 17 quilos quando eu tava grávida do Miguel, eu fui de 50 pra 66 e 900, uma coisa assim. E eu fiquei muito desesperada quando eu tava grávida, eu fiquei enorme, eu fiquei com o rosto redondo. Se você ainda não viu um vídeo antigo meu quando eu tava grávida, você vai ver a diferença, meu rosto tava muito redondo, eu tava irreconhecível. Às vezes minha mãe me via de longe, nossa, nem parece você. Então, eu tava muito, assim, diferente. Mas a minha barriga, ela tava muito linda, ela tava assim, pontudinha pra frente. Dizem que é barriga de menino, que é mais pontudinha e pra frente, assim. Quem olhava, falava que era de menino, sabe? Mas eu aumentei muito, aumentou meu quadril. Assim que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a ver as diferenças do meu corpo. E o meu quadril, essa parte aqui aumentou muito, assim, ficou muito largo. Essa parte aqui de baixo aumentou muito, tipo, eu sentava e eu via o quanto tava grande, assim. E eu não tava me reconhecendo. Às vezes eu olhava no espelho, às vezes eu colocava uma roupa minha que não me servia mais. E eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou voltar a vestir essa roupa? Então foi, assim, uma mudança muito rápida. Porque nove meses pra gente engordar 17 quilos, mesmo que a gente esteja grávida, a gente tenta entender. Daí eu tentava entender, não, eu estou engordando porque eu estou grávida. Mas mesmo assim, não era só a barriga que crescia. Era o corpo todo, tudo em si, que mudava. É uma mudança muito rápida no nosso corpo. Então pra gente se acostumar, demora um pouquinho. Depois que o Miguel nasceu, nesse vídeo eu mostro fotos pra vocês. Como que eu fiquei 10 dias, 20 dias, um mês, um mês e meio. Então vai lá naquele vídeo que tá muito legal, eu mostro todas as fotos pra vocês. Então o Miguel nasceu de cesariana. E depois que ele nasceu, não sei se foi pelo soro que eu tomei muito tempo, mas eu enchei muito, muito. E o Miguel nasceu e quem me olhava podia falar que eu ainda tinha um bebê dentro da minha barriga. Na primeira semana que eu passei em casa, meu pé inchou muito, 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 muito a minha mão. A aliança não servia mais. Quer dizer, desde as 30 semanas a minha aliança já não servia mais. Então demorou ali um tempinho, acho que 15, 20 dias, até o meu corpo assim, desinchar o que ele tinha pra desinchar, que inchou durante o parto. Os meus remédios eram muito, muito fraquinhos. E eu sofri bastante. Sofri não, senti muita dor. Dor de andar curvada, dor de não conseguir abrir, ter forças pra abrir a porta do box pra entrar pra tomar banho. Então eu sofri nesse ponto de às vezes não conseguir levantar, às vezes não conseguir ir no banheiro pedir ajuda pra tudo, pro meu marido. Assim, em relação a cuidar do Miguel, eu não sentia dor. Parecia que era uma coisa de outro mundo, assim. Pra dar banho nele, eu queria dar banho e não queria deixar ninguém dar banho, não queria deixar ninguém trocar. Então eu acho que foi mesmo o instinto de mãe que me ajudou ali a cuidar do Miguel nesse primeiro mês, que foi assim, foi o primeiro mês que eu sofri mais, né. E depois dos 20 dias, o médico pediu pra me parar com a medicação. E mesmo depois dos 20 dias, eu senti uma dor, umas fisgadas, assim. E aí ele pediu pra me voltar a tomar os remédios, até um mês eu ainda tava tomando o remédio, porque eu ainda senti um pouco de dor. Só que eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa comigo. E como eu tava falando pra vocês, depois que o Miguel nasceu, meu corpo ficou como se eu estivesse grávida de novo. Então a minha barriga, ela continuou grande, só que ela ficava mole. Como o Miguel nasceu em outra cidade, não aqui, na mesma cidade que eu moro, assim que a gente saiu da maternidade, a gente veio pra casa. E a gente teve que passar por uma rua de paralelepípedos. Aquelas ruas que são feitas de pedras, assim, e o carro balançava muito. Eu lembro que o Miguel tava no bebê conforto e eu amarrei uma mantinha dele que eu tinha dentro do carro na minha barriga, porque eu não tava aguentando. Parecia que tava tudo solto ali, assim, eu sentia muita dor e eu tive que amarrar, ficar segurando bem forte, assim. Parecia que ia... não sei, gente, não consigo explicar pra vocês a sensação que é. Mas eu amarrei, assim, a mantinha dele e fiquei apertando bem forte pra segurar mesmo a minha barriga. Porque, querendo ou não, tava tudo mole, tudo solto ali dentro, tava tudo voltando ainda pro lugar. Eu acho que quando é um parto normal, o seu corpo se prepara pra aquele parto e os órgãos ali, eles vão voltando mais rápido. E eu acho que na cesariana, o seu corpo não entende ainda que o bebê saiu, não sei. Posso estar falando besteira por ser cesariana. Talvez que o corpo em si, ele demora um pouco pra meio que raciocinar. Ah, peraí, o bebê nasceu, vamos voltar os órgãos pro lugar. E o meu corpo só foi voltar ao normal, assim. A vestir o tamanho que eu usava, quando o Miguel completou sete meses, sete meses e meio. Aí sim eu comecei a usar minhas roupas de antes. Naquele vídeo que eu liberei pra vocês, várias pessoas falaram, não, mas o meu bebê nasceu e eu tô de três meses, já uso minhas calças, já uso minhas roupas. Então eu acho que vai de corpo pra corpo. O meu demorou sete meses pra voltar ao normal. E eu lembro que quando eu tava grávida, minha mãe falava assim, e aí minha filha, esquece? Seu quadril nunca mais vai ser o mesmo. E eu ficava, meu Deus do céu. Graças a Deus, eu comecei a usar as calças, o tamanho que eu usava. Então hoje, com um ano, quer dizer, o Miguel tem um ano e três meses hoje. Hoje eu uso um número menor. E hoje eu emagreci mais três quilos do que eu tinha antes de engravidar do Miguel. Então eu uso um número a menos. E eu percebi assim que no meu corpo eu perdi muita bunda. Quem convive comigo fala, a minha mãe, a minha irmã, fala Menina, cadê sua bunda? Então eu perdi muita bunda, minha perna, perdi bastante perna. Acho que por isso que eu tô vestindo um número a menos. Porque eu diminui bastante nessa parte de baixo, assim, do que eu era antes de engravidar. E assim, a minha barriga, ela continua a mesma de antes. Às vezes eu sento, formo uma banhinha aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês verem, ó. Forma uma banhinha aqui, ó. A calça tá aqui e aí forma uma banhinha. Sempre formou esse pneuzinho, assim, na minha barriga. Então a minha barriga continua a mesma. E vocês me perguntam, você faz dieta? Como que foi pra você voltar o corpo? E eu não fiz dieta nenhuma. Na verdade, eu queria fazer, mas eu nunca consegui fazer dieta nenhuma. Porque, como vocês sabem, o Miguel mama ainda. E até um ano, ele sempre mamou de duas em duas horas. Fora as crises que ele mamava de meio e meia hora. E quem amamenta sabe que dá muita, muita, muita fome. E muita sede também. Eu tomo muita água porque eu sinto muita sede. E até os seis meses, eu só amamentava o Miguel. Então ele não comia nada. Era só o leite materno. Então eu sentia muita fome. Eu chegava a comer duas vezes no almoço, duas vezes no jantar. E eu tinha que comer comida, assim. Arroz e feijão no almoço. Arroz e feijão, carne e o que tivesse na janta. Porque eu não conseguia. Eu sentia muita fome. E depois que o Miguel começou a comer, depois ali dos seis meses. Eu comecei a dar uma diminuída. Porque foi passando a minha fome. Aquela fome, assim, de fome. De nada que come saceia, sabe? Então hoje, depois de um ano, eu como. Eu como a mesma quantidade que eu comia antes de engravidar do Miguel. Não sei se vocês que amamentam, que estão aí amamentando também, sentem a mesma coisa. Mas eu sentia muita fome, muita, muita sede. Muita. Às vezes a minha mãe até brinca. Nossa, menina, você parece um cameo. E quanto a exercícios, já tentei várias vezes fazer academia. Mas não é uma coisa que me agrada. Uma coisa que eu gosto. Então não faça exercícios. Só que depois dos seis meses do Miguel. Vocês acompanharam toda a trajetória aí. Eu comecei a fazer yoga. E eu fiquei uns cinco meses fazendo yoga. Então, enquanto a exercício, foi só isso mesmo que eu fiz. Depois que o Miguel nasceu. E eu penso, assim, em voltar a fazer yoga. Porque eu acho que foi essencial, assim. O yoga também tem essa parte dos exercícios. Então não é só ficar lá falando da... E se eu voltar, vocês vão acompanhar tudo aí nos vlogs também. Em relação à flacidez. No primeiro ano, eu sentia muita flacidez. Na minha barriga, assim, dos lados. Assim, eu conseguia pegar bastante carne. Tudo muito flácido. Eu não sei se eu perdi a bunda ou se caiu. E ela caindo, ela diminuiu. E pode ter sido isso. Mas eu nunca fui com aquelas pessoas durinhas, assim. Fitness. Então o meu corpo continuou do mesmo jeito. Ele só meio que despencou. Vamos dizer assim. Minhas pernas são moles. Minha bunda tá bem molinha. E o meu peito, como é um momento, ele caiu bastante. E ficou muito grande até os três meses do Miguel. Porque o corpo produzia além do que o Miguel mamava. Então meus peitos ficaram muito, muito grandes. Então depois dos três meses, meu corpo meio que regulou essa parte do leite. E aí ele só produzia o que o Miguel mamava mesmo. Então hoje o meu peito está do mesmo tamanho de antes de engravidar do Miguel. Só que ele tá bem mais caído. Porque o Miguel mama e mama muito. Então ele vai puxando e o peito vai caindo. E pode ser também que seja porque ele aumentou muito. E foi diminuindo aos poucos. Porque o meu peito estava irreconhecido nos três primeiros meses. No primeiro, no segundo, no terceiro dia. Gente, o que que era aquilo? Eu queria aqueles peitos pra minha vida inteira. Porque, gente, pensa nos peitões, assim. Enquanto há estrias na minha barriga, como eu passei muito, muito, muito creme. Gente, eu usei muito creme na minha gravidez. E o segredo é passar muito creme. Porque, gente, eu passei muito, muito creme. Então nessa parte aqui, ó, da perna, eu tinha um pouquinho de estrias. Na adolescência, que saiu. Na minha bunda eu tinha um pouquinho também. Então, pra mim não fez diferença. Eu acho que saiu um pouco mais de estrias. Mas nada que me incomode. Nada que fale, ai meu Deus, não vou usar biquíni porque tenho estrias na bunda. Não, nem ligo pra isso. Também nem vejo a minha bunda, então. Então no meu peito saiu aquelas estrias super roxas. Aquelas larguinhas, bem roxas, assim. Na parte de baixo inteirinha, que pegava toda essa parte aqui até aqui. E em cima não saiu nada. E eu passava bastante no meu peito, bastante creme. Só que também tem que passar o creme depois que o bebê nasce. Então como eu tava sofrendo ali do pós-parto, ia amamentando. E já na primeira semana começou a aparecer essas estrias super roxas, assim. Embaixo do meu peito. Só que isso foi sumindo com o tempo. Hoje eu tenho essas estrias clarinhas. Que se eu colocar um biquíni hoje nem dá pra ver. Então se saiu estrias roxas no seu peito, não se preocupa que elas vão sumir. Quando você aperta, você consegue ver a marquinha certinho da estria. Então no meu peito ficou assim. Na minha barriga eu não tenho nenhuma. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui do lado não saiu nada. Nenhuma estria, ó. Aqui é a marca da Kals. Porque eu tava aqui bastante tempo sentada conversando com vocês. Mas aqui do lado, nas costas, eu passava muito creme nessa parte aqui. E aqui, e assim tá a minha barriga, gente. Eu ia mostrar pra vocês no final do vídeo. Mas ela tá assim, ó. Não saiu nada de estrias. Porque, gente... Sim, a gente se matava todos os dias. Às vezes, duas vezes no dia. E eu passava no banho também bastante creme. Aquele creme de banho mesmo, que tem bastante óleo. Então passava, gente. O segredo é hidratar. Hidrata muito. Porque a sua barriga tá esticando, esticando, esticando. E quando a sua pele tá hidratada, ela fica forte pra ela crescer, entendeu? Então nunca coça a sua barriga na gravidez. Porque quando você coça, você acaba esticando mais a sua pele. Então ela vai ficar vermelha e vai sair bastante estrias. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando sobre os cremes que eu usei na minha gravidez. Tem um videozinho aqui também. Minha rotina noturna durante a gravidez. E eu vou deixar o link aí em cima pra vocês também. E eu acho que um pouco que ajudou o meu corpo a voltar ao normal é a amamentação. Muitas pessoas falam, ah, eu amamento, mas eu não emagreço. Cada organismo reage de um jeito. E eu acho que o meu organismo, ele tá reagindo dessa forma durante a amamentação. Mas independente, cada corpo é um corpo. Eu tô aqui pra falar sobre o meu corpo, sobre a minha experiência, como foi. Então conta aqui embaixo pra mim como tá o seu corpo agora no pós-parto. E como tá ficando as mudanças. Tem algumas que são iguais às minhas ou são diferentes. Tem gente que fala, nossa, eu emagreci super, super rápido. E eu queria ser dessas pessoas que emagrecem muito rápido. Mas eu não sou. Mas eu acho que depende muito de organismo pra organismo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que tenham matado um pouquinho a curiosidade de vocês em relação ao meu corpo. De como ficou se eu faço exercícios. Que vocês sempre estão me perguntando aqui nos comentários. E se você tem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim. Que eu posso gravar um outro vídeo respondendo perguntinhas pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e até amanhã.